A gente vai conversar de hoje com Mari Maria, pro evento dela, né, na Sephora A. Ih! Olha a Kardashian, gente. Kardashian faz assim. Ih, o que será que é isso daqui, gente? É spoiler? Hum… Meia-noite a gente conta. Gente, a gente achou um uso pra essa bomba aqui de iluminador da Marc Jacobs. Lenda! Serviu de esmalte. Iluminador, meu amor, pode enterrar. Agora no Twitter. Mari Maria abusiva tendo crise de estrelismo, fazendo a irmã passar esmalte na unha. Gente, que absurdo. Vamos ver o que é o Twitter. A Kinga chegou no evento. Do nada. É, do nada, na rua de Copacabana. Gente, uns cheetos da Anitta, amo. Diva que inspira e anda. E a Diva chegou no seu espaço. Gente, isso é maravilhoso. O universo Mari Maria é uma nova fase de aceitação, libertação e hoje… Eu não cheguei no horário que eu falei. Diva que maquia. Geralmente, abre pra frente. Fica aqui, meu. O jeito que a Mari faz delineado é surreal. Surreal. Gente, até hoje eu não consigo recriar o que ela fez em mim. Tão humana. Nossa, Mari, que produto que você tá usando agora? Ah, botinho suspeito. Hum… Diva que inspira faz assim. Esse é um… Dona de marca. Dois filhos, quatro redes sociais e ainda DJ. Forbes by Mari Maria. Meu Deus, é a Deolane! Vai! Vai, sim, vai, sim, vai, sim. Vai ser Diva que inspira e conspira. Vai, Doja Cat! Doja Cat! Diva dançarina, gente. Diva dançarina. Gente, agora a Mari tá com quem? Nina Secrets! E foi isso, um dia com Mari Maria. E agora a Nina. Diva que não rivaliza, lenda, iiiiih!